Uma festa sensacional né Bento? Por que tantos seguranças assim? Porque hoje teremos a festa de Otávio Mesquita O grande casamento deste homem senil Deste homem glamuroso E também coloca e faz implante Otávio Mesquita vai casar com ela Melissa Wilman Quem que é você? A mãe da noiva Você não fala a gente não ia saber A noiva não é famosa né? Famosa é o Otávio Mesquita Olha eu só to falando com você Que eu sou fã do Silvio Olha só mulher melancia chegando William Bonner Qual que é o significado da mecha do rock na cabeça? Posso perguntar pra mulherada se é bonito isso? Você acha bonito essa mecha no cabelo aqui? Por que segurança é mudo? Não é mudo não É que o George Fornville não quer falar com você Você é a mamãe da noiva É O que que tem a ver com isso? É o... É o... É o... É o... É o... Casamento número 90 do Otávio Mesquita Quanto tempo vai durar esse casamento? Que seja eterno enquanto duro Esses pessoas estão te entrevistando Porque eu fiz o vestido da noiva Ah é costureiro de qual bairro você? Itaquera? Vai cantar o que aí hoje? É flashback Caramba eu pensei que era o Edson Cordeiro Toma pra gente aqui agora por favor Você vai tirar o microfone né? Não 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 Você não fez a corrida do queijo Tu é muito franga velho Falar é fácil Tá lá é mais difícil Uma vez vai lá brincar de Barbie Eu duvido Então você quer ir na corrida do queijo? Só se você levar o seu redondo Aí se vai se desce bonito Você também vai ir na corrida do queijo Não eu não Tô fora Tô fora Quando prefere queijo Prefere salame Emerson Pit Pound Seu nariz de batata doce Sempre chegando na frente Sempre foi uma minha vantagem na minha vida Quanto tempo você luta Karate? Deixa eu mostrar a sua orelha Primeira vez que eu vou mostrar a sua orelha De Tom Cavalcante Parece uma bunda Olha que lindo Num parela Esse aqui que a Ivete Sangalo beijou Foi ele, foi ele Quando você contar um, dois, três e já Eu taco o pau neles Beijo Que safado você viu Tava caindo de amor esse pai Vete Agora fica aqui Fica aí Ai Tô apaixonado Agora o casal vai ficar brigado Do começo da festa até o final Pode falar com a gente padre Dá a benção pra mim padre Me perdoa Depois do padre Marcelo Rossi Todo padre agora quer ser cantor Quer ser artista Quer ser estrela Tranquei a vida nesse apartamento E a marcada juventude também Depois de Roberto Jus cantando Qualquer um Qualquer coisa é boa Assim É E o Rodrigo Por que você tá indo embora no meio do casamento? Tava chato o casamento? Porque eu sou um cara certo sem a minha esposa E não convém você ficar até tarde da noite Sozinho na noite Quem te viu quem te vê? Eu já endireitei você No caso Tô com uma menina que se chama Angélica Lá do Rio de Janeiro Ela é linda e maravilhosa Tô com uma pinta na perna maravilhosa Esse domingo nós temos uma matéria exclusiva com Roberto Jus Daqui a pouquinho você vai ver Roberto Jus está lançando um CD Quantas vezes você acha que o Otávio Mesquita já casou? Acho que a terceira Mas eu já fui padrinho pelo menos de umas duas Quem casou mais? Você ou o Otávio Mesquita? Ainda tô uma na frente O casamento do Otávio Mesquita Quem tá pagando? É o Otávio Mesquita ou a Caras? Eu acho que essa vez nem permuta dele Não, é a Caras, é a Caras A imprensa fala pra mim que é a Caras O Otávio parou com essa história de permuta Agora ele paga as suas contas, viu? Se for menino Você acha que o primeiro presente dele vai ser Um secador, um gel, uma escovinha? Tem um sonho um dia de puxar o tapete da Narick? Não, que é ridículo, não Mas você antes de casar com o Roberto Jus Você já apresentava há alguns anos atrás Um programa infantil Apresentei a TV Criança e o Balão Mágico O Roberto Jus tem um balão mágico? Quanto tempo de laque no cabelo Pra fazer? Claro que foi só um pouquinho Imagina, imagina Só um pouquinho Foi ser amigo do Otávio há quanto tempo, Sten? Acho que desde que eu nasci Todo mundo fala que ele chama todo mundo Mesmo que ele não conhece Pra festa dele ficar glamourosa Aconteceu isso com você? Não, ele é muito chique Eu gosto muito dele Eu sou um casal fantástico É mais antigo que o Fagundes Só que a carga dele é leve A minha é pesada Você aplica Botox também nas estrelas Quem tem mais Botox? Otávio Mesquita, Justus ou Marta Sublici? Olha, então os três estão muito bem Mas o Otávio Mesquita nunca fez, então O que você trouxe de presente para o Otávio Mesquita? Foi uma bachela Quantos mil reais? Sei lá, imagina ali, 200 reais Que pobreza, hein? Nosso maior presente é a amizade Ah, essa é a maior desculpa da Pandurice Olha a etiqueta pra fora Olha a etiqueta pra fora, olha só Olha a finesse, olha a etiqueta pra fora Ele é longo terra Olha a etiqueta pra fora, olha lá Agora eu vou fingir que o zíper tá aberto Pra ele ficar preocupado Olha o zíper aberto ali Olha só, saindo Olha o zíper aberto Saindo o Garibaldi Ô Otávio, essa vai ser a última vez, tem certeza? Quem tá pagando o casamento, você ou a Caras? Eu quero saber se na lua de mel você vai tomar Viagra Não, não precisa porque aqui tem chá na chaleira e café no bolo Otávio Mesquita, piloto de Autorama Vai durar agora champanhe Aqui o calvície aqui do Otávio Mesquita é sensacional Feliz ano novo, feliz, feliz 2009 Olha só, olha que imagem bonita Opa Parabéns, parabéns Somos muito felizes Que nojo, Silvio Na tua lista, você colocou que o Silvio Santos viria e que o Lula viria Isso é pra chamar a imprensa ou não? Não, o Silvio eu conheço há muito tempo Qual foi o presente mais caro que você recebeu? Você mandou um presente bonito Eu mandei, mandei pra você Eu mandei uma cenoura pra Valéu Não, você mandou um convite pra que eu apresentasse um novo programa chamado Chupa Tudo por Dinheiro Ah, mas você chupa tudo sem dinheiro mesmo Que beleza Atação! 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 Atação!